Eu vou adotar o seguinte número, 10 mil palavras. Por quê? Porque se você tem 10 mil palavras de vocabulário, você já passa por todas as palavras de alta frequência, que vai de mil a duas mil palavras, mil a duas mil palavras que você aprende primeiro, e depois de três mil a nove mil palavras, são as palavras de média frequência, certo? Depois, a partir de 10 mil palavras por diante, já são palavras de baixa frequência. Então, se você atinge o vocabulário de 10 mil palavras, coisa que eu já consegui fazer com o inglês, e eu estou fazendo isso para o russo, eu falo inglês perfeitamente, eu falo inglês da mesma forma que eu falo português? Não. Mas eu sou fluente em inglês. Por quê? Eu já atingi a meta de 10 mil palavras de vocabulário. Isso é vocabulário passivo, ou seja, eu consigo entender 100% de toda a conversa em inglês. Por quê? Porque já nesse estudo aqui do Paul Nation, que você pode pesquisar, pesquisa Paul Nation Vocabulary, você vai chegar aqui, fala quais que são as quantidades de palavras que são usadas, em média, em diferentes lugares. Por exemplo, no inglês falado, usa-se 7 mil palavras. Tem lugares que eu já vi que fala 3 mil palavras, só que eu acho que é muito superficial mesmo, certo? Então, 7 mil palavras é mais amplo, eu acho que é mais realista. 9 mil palavras em novelas, só que novelas, romances, isso seria o mínimo, certo? Seria a média do negócio. Então, pode chegar muito mais do que isso. Inclusive, tem um dado nesse próprio PDF aqui, que eu acho que é 16 mil, certo? Que pode chegar um romance aí, um romance clássico, sofisticado. Eu não sei que tipo de romance ele está falando, pode ser aqueles romances mais populares, por isso que é 9 mil palavras. Então, uma vez que você chega a um nível de 10 mil palavras para frente, você já está confortável em interagir no idioma, porque você já entende 100%. Você não vai falar perfeitamente, você não vai falar da mesma forma que você fala, a sua língua nativa, mas você vai falar fluentemente, você vai conseguir interagir com qualquer pessoa, você vai conseguir entender qualquer pessoa. Então, esse é o suficiente para você dizer sim. se dizer com uma pessoa que é fluente. E a partir daí, você pode aumentar a sua proeficiência infinitamente. Inclusive, se você tiver bons hábitos de leitura, você pode até ser melhor que o nativo médio, certo? Mas isso em questão de vocabulário, porque em questão de sotaque, é uma coisa que você não tira. Depois, a puberdade fica cada vez mais difícil de você soar como nativo. Porém, a estrutura da linguagem, a forma com a riqueza do vocabulário, isso você pode trabalhar muito mais, certo? Que um nativo que só assiste TV, certo? E não lê nenhum livro. Que fala que você consegue adquirir 3 mil palavras a cada 1 milhão de palavras de leitura, ok? Então, isso vai aumentando e diminuindo de acordo com o nível da pessoa. Se você está começando, você vai adquirir mais palavras. Uma vez que você já adquiriu as palavras de alta frequência, você vai começar a adquirir menos palavras. Então, no começo você adquire 5 mil palavras a cada 1 milhão de palavras. Depois de um tempo, você vai adquirir 1 mil palavras a cada 1 milhão de palavras, ok? Então, como isso vai diminuindo, eu vou colocar aqui 1 mil palavras. Então, eu vou multiplicar 10 mil palavras que você precisa saber, que é a partir desse momento que as palavras de baixa frequência que vão aparecer mais, né? Então, essas palavras não são tão importantes. Você já vai ter aprendido as palavras de alta e média frequência. As palavras de baixa frequência, aí é só um acréscimo a mais. Não é uma coisa essencial. É uma coisa que, enfim, não interfere tanto na sua comunicação. Então, se você multiplica isso por mil, lembrando que a média seria 3 mil, então eu vou colocar por mil para ter ainda margem de segurança. Então, você vai precisar de uma leitura de 10 milhões de palavras para chegar nesse nível, ok? Então, quanto tempo você consegue ler isso daqui? Então, vamos colocar. Ritmo de leitura. Segundo a pesquisa do Paul Nation, um ritmo de leitura rápido seria de 300 palavras por minuto, certo? Então, se você dividir isso daqui, por 300, isso daí é um ritmo rápido de leitura. Então, você vai ter 33. Nossa, deu um monte de 3 aqui. Então, tá. Então, eu vou dividir isso daqui por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Então, vamos lá. Aí, dá 500 horas. 555 horas, né? Então, 500 horas de leitura, certo? Leitura excessiva. 300 palavras por minuto. Considerando 300 palavras por minuto. Então, isso daqui é um número bem razoável pra você fazer, pra você adquirir um idioma do zero. Se você tá aprendendo inglês, você não vai ter, você não está começando do zero. Você pode até ser fluente antes disso. Espanhol, você pode ser fluente antes disso. Por quê? Porque tem palavras emprestadas do português pro espanhol, pro italiano, pro francês. Tem muitas palavras emprestadas. Quando se trata de um idioma do zero, que você tá aprendendo, japonês, russo, chinês, qualquer idioma assim, que é difícil compartilhar algum vocabulário, então você tá começando do zero. Mesmo assim, você em 500 horas de leitura, certo? Você já vai chegar aí no nível aí de 10 mil palavras de vocabulário. Você não vai soar como nativo, mas você vai ser fluente e você vai entender qualquer nativo quase 100%, certo? Você só vai fugir uma palavra ou outra, que é exatamente as palavras de baixa frequência. Você já vai conseguir as palavras de alta frequência e as palavras de média frequência. Então, 500 horas do zero, certo? Então, pro inglês, quanto tempo você precisa? Menos do que 500 horas, porque tem palavras emprestadas. Francês, quanto mais próximo do idioma do português, menos horas são necessárias. Isso daqui é pra você aprender do zero, porque você adquire aí mil palavras, 3 mil palavras, eu coloquei ainda menos, então, o que acontece é que eu coloquei ainda uma margem muito grande, mas isso é uma coisa assim, como eu uso leitura extensiva no curso online de aquisição de idiomas e não leitura intensiva, então, no começo, você não vai entender muita coisa. Aí com o tempo, você vai entender 100%, aí nesse tempo você não precisa de muito trabalho, ok? Então tá, se é 500 horas, quantas horas, se eu ler duas horas por dia, quanto tempo que eu vou demorar? Aí que você vai enxergar no número. Se você divide aqui por duas horas diárias, em média, ok? Pode ter algum dia que você vai ler menos, enfim, isso depende. Então, aqui, dentro de nove meses, dentro de dez meses, você vai estar fluente no idioma. Então, é isso. Se você dividir aqui por 30, vai dar nove meses. Então, dentro de um ano, você consegue aprender um idioma, se você tiver uma média de duas horas de leitura por dia, ok? Se você ler 300 palavras por minuto, 300 palavras por minuto é uma média, certo? Então, por exemplo, quando você começa, você lê mais lentamente, pode ser 100 palavras por minuto. Com o tempo, assim como eu mostro lá no curso online de aquisição de idiomas, você pode acelerar até 400 palavras por minuto. Então, o que acontece é que você vai ter um trabalho tremendo para você conseguir sair do chão, é como se fosse um foguete, né? Você precisa de uma força enorme para você sair da atmosfera. Quando você entra em órbita, aí está tranquilo. Você só precisa continuar se expondo no idioma e continuar vendo coisas nesse idioma. Assim como o Kersh falou, a única coisa que você precisa, a única coisa que conta nos estudos de aquisição de idiomas é se você entende o que você lê e o que você ouve, certo? A única coisa que dá efeito nos estudos são isso. Então, o input é a coisa mais necessária para você adquirir o idioma e, de preferência, o input de melhor qualidade.